Música Hi Scrappers, eu sou a Tamiria Girota e se você é novo por aqui se inscreva no canal que aqui tem vídeo toda semana trazendo muita novidade de papelaria, então se inscreve para não perder, clica no sininho para você receber as notificações e também dá um joinha no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês as comprinhas que chegaram da Black Friday como eu falei para vocês, eu não ia comprar nada nessa Black Friday que passou, porque eu fiz a compra no desapego com a Lari eu vou deixar o vídeo aqui em cima linkadinho para vocês, porque eu comprei muita coisa gente e o que eu queria comprar na Black Friday, que era a The Synth, eu comprei com a Larissa então o dinheiro que eu estava juntando foi todo e eu fiquei muito feliz porque o dinheiro que eu comprei com ela eu não ia achar em Black Friday nenhuma daqui do Brasil e realmente eu não achei estava tudo com preço mais alto e nossa, eu fiquei muito feliz por ter conseguido comprar com a Larissa por preço ótimo que eu paguei nela mas eu não resisti e olhando no site da Blitzy, acho que é Blitzy que fala né eu comprei 3 itens somente naquele site gente, porque uma, o dólar está bem alto, bem alto mesmo quando você coloca as coisas no carrinho você fala, ah baratinho, nossa vou levar tudo mas a hora que você converte o dólar, gente, você quase cai da cadeira, porque é uma facadinha mas mesmo assim, comprando lá sai mais barato do que ter comprado aqui então lá eu só comprei 3 itens fiz essa compra, mas por causa dessa faquinha aqui eu queria muito essa faca, porque ela além de ser escalopadinha ela tem um pontilhadinho, dividindo o escalope da parte reta ela é assim, acho que aqui dá pra ver melhor o desenho né então ela tem o escalope e tem o pontilhadinho em volta mas ela é tão pequenininha gente mas mesmo assim, eu gostei ela já vem na plaquinha imantada, tá? mas ela é bem pequenininha mesmo e ela é pra cartões estava na promoção e ainda bem que eu não paguei o preço cheio porque por ela ser menorzinha assim eu achei que, sabe? deu uma dorzinha assim no coração a hora que eu vi mas enfim, tô com a faquinha aqui que eu tanto queria como né, a gente não sai com a mão abanando com uma coisinha só, é irresistível a entrar naquele site comprei também essa faquinha porque eu acho que faca vale muito a pena investir porque você tem ela pra vida toda, né gente? então essa é a primeira faca que eu compro da Longfawn e eu amei essa faca eu tava querendo muito essa faquinha porque ela faz um cartãozinho que é um box, tá? vou virar aqui pra vocês verem que ela faz esse tipo de cartão eu já queria há muito tempo ela e como tava na promoção também eu falei, ah, vou comprar, né? Aproveitar mas uma coisa que eu não gosto é que ela vem colada aqui nesse papel ela não vem solta assim, igual essa daqui ela tá posicionada em cima da placa com imã mas ela tá solta aqui não, é que ela tá colada nesse papel aqui não gosto muito disso porque eu tenho um pouco de medo na hora de tirar e entortar a faquinha, sabe? porque essa cola aqui é bem forte mas, enfim, comprei porque eu queria muito há muito tempo essa faca e a última coisa que eu comprei sim, gente, eu comprei mais uma caixinha porque, gente, eu amo esse lápis eu amo muito ele vem aqui com um livrinho em branco, tá? e aqui a caixinha do lápis da prima e esses daqui olha que coisa mais linda, gente essa paleta de cores é a coisa mais linda eu tô apaixonada e ainda bem que eu comprei porque eles são muito, muito lindos e eu amo esses lápis, gente se tem uma coisa que eu amo ganhar de presente além de perfume é esses estojinhos aqui da prima eu vou colocar aqui do ladinho a foto pra vocês que eu tenho quatro kits já dessa coleção dela e tem quatro que eu ainda não tenho então eu já tenho metade, tá? dos kits se eu achar com preço muito bom os quatro que eu ainda não tenho eu vou comprar com certeza porque esses lápis são muito mas muito bons, gente não tem como comparar com outros lápis aquareláveis porque ele é o melhor que eu já testei e eu amo lápis de cor aquarelável porque eu acho que o efeito é muito bonito e eu vou trazer um review eu já prometi pra vocês da outra caixinha que eu comprei, né? mas eu vou trazer um review falando deles porque só vendo pra vocês terem a certeza de como ele é bom eu amo amo, amo muito e recomendo essas caixinhas aqui de lápis aquareláveis ai, gente tô apaixonada por esse daqui então foi esses três itens que eu comprei lá na loja da Blitzy, tá? vou deixar o link dos produtos na descrição mas lembrando que não paguei o preço cheio tava na promoção da Black Friday então tava com um mega desconto e eu comprei esses três itens somente escolhi também, gente alguns itens na Lavor Papéis, tá? se você não conhece a loja da Lavor eu sempre deixo o link na descrição do vídeo porque eu tenho um cupom de desconto pra vocês que são inscritos aqui do canal, tá? então é só usar o meu cupom de desconto que tá aparecendo aqui do ladinho em qualquer compra que você fizer você pode fazer a compra no site usar o cupom e escolher a opção de retirar na loja, tá? ou então você compra direto pelo site e pede pra entregar na sua casa em qualquer lugar do Brasil que eles enviam e, gente eu fiz essa comprinha lá porque eu achei um item que eu tava meio descrente já de encontrar em, sei lá qualquer lugar do mundo que é esse kit aqui de carimbos da Marte Stuart algum tempo atrás, gente se eu não me engano faz uns dois anos eu comprei esse kit aqui da Marte Stuart porque ele tem essa finalidade aqui carimbar numa folha toda em volta de uma folha toda achei a ideia muito bacana amei a estampa do carimbo falei, vou comprar só que a pessoa que me vendeu não me disse que eu teria que ter esse kit aqui iniciante pra poder usar esse daqui e isso me deu muita raiva porque sem essa basezinha aqui de carimbo eu não consigo usar esse kit porque fica muito mais difícil então gente esse kit ficou parado ó até hoje nunca usei e quando eu vi esse kitzinho lá na loja da lavoura eu não resisti porque gente era o kit que eu precisava pra poder desencalhar aquele ali sabe então ele é desse jeito aqui vem a base e alguns carimbos eu vou abrir aqui pra vocês verem vem um manualzinho aqui dentro que não dá pra entender muita coisa não né mas e isso daqui gente que não veio no outro kit pra usar o kit você precisa dessa base e dessa dessa plaquinha aqui pra você grudar o carimbo pra poder estampar mas essa base não vem com outro kit que é o kit de refil ela não vem então se você se for comprar esse kit lá na lavoura também gente presta atenção porque sem esse kit aqui que é o primeiro o único que vem com essa base você vai ser mais difícil pra você poder usar os outros carimbos tá tem vários kits pra você usar adicionais tá são muito lindos também são muito fofos mas mais uma vez eu te falo esse daqui é o único que vem com essa base aqui tá e eu vou trazer um vídeo só falando sobre esse carimbo porque ele é bem complexo porque ele é muito legal pelo menos a proposta dele é muito legal né como eu nunca testei eu não sei te falar se realmente funciona uma fita espuma né que nunca é demais e a minha tava no fim uma cartelinha de pérolas amo muito 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 uma caixinha de bailarinas e essas bailarinas tem um tom pastel tá gente eu tô numa vibe de tom pastel né e ela tem esse tom bem clarinho assim ó eu achei coisa mais linda peguei uma caixinha papel opalina 180 gramas pra poder usar com os carimbos eu quero muito testar esse papel porque eu geralmente não compro ele é a primeira vez que eu comprei esse papel então eu quero testar porque dizem que é um dos melhores pra poder carimbar então comprei pra testar né se você já testou esse papel opalina deixa aqui nos comentários pra eu saber se você gosta qual que você prefere eu vou fazer um teste com ele essa carimbeira aqui que é da Color Philosophy da Prima Marketing tá 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 até com um negocinho aqui que eu nem tirei e gente a proposta dessa carimbeira é muito legal porque além de você usar ela como carimbeira você usa ela também como uma tinta aquarelável tá você pode passar o pincelzinho aqui e usar ela como tinta aquarelável e ela é dessa cor aqui o mais bacana dessa carimbeira é que ela tem ímã tá então ela foi criada pra você empelhar uma em cima da outra e tanto na parte de baixo dela ou na parte de cima não sei que tem um ímã pra você grudar uma em cima da outra a própria tampa dela gente tem ímã tá ó tá então é muito fácil pra você fechar ela e ela vai ficar bem fechadinha bem vedada sem risco de evaporar rápido essa tinta porque essas carimbeiras são bem carinhas né essas maiores então comprei essa daqui pra testar porque eu acho que vai ser uma cor que eu vou usar bastante e por último gente e o item que eu mais amei de tudo que foi esse kit aqui de não é bem um glitter tá é uma tipo uma lantejolinha só que é em forma de coração vocês conseguem ver a cor gente mas é a coisa mais linda e uma coisa eu te falo se você tem vontade de comprar produtos da Marte Stuart compra porque parece que ela não tá mais fazendo nada lançando nada de pra scrapbook tá então se você tem acesso pra comprar produtos dela compra porque você não vai achar nunca mais pra vender e esse kit aqui era um kit que eu queria bastante pra poder fazer shaker card porque são muito lindos os corações gente eu não tinha nenhum kit de coraçãozinho assim e eu amei vem seis cores diferentes e vem uma cola pequenininha aqui em cima mas a cola a gente não usa no shaker né e eu amei amei muito muito essas cores são cores muito lindas eu não sei se dá pra ver direito gente mas são cores lindas demais 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 a minha veio com a embalagem aqui meio estourada aqui embaixo mas gente esses produtos aqui ó são de anos atrás aqui tá 2011 não sei se é isso mesmo quem achar compra porque você não vai achar mais pra comprar produtos da marty stuart tá amei 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 muito então foram essas gente as minhas pequenas compras ah falar só uma coisa quando eu comprei no site da blitz gente demorou uma semana pra chegar aqui pra mim uma semaninha eles postaram acho que numa quinta-feira na outra quinta-feira eu já peguei então foi muito 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 rápido eu até fiquei espantada assim falei nossa como que os correios né deram uma liberada rápida nesses produtos e eu amei muito isso e comprinha aqui no Brasil a gente sabe que demora um pouquinho mais às vezes e por ter vindo de fora não paguei taxa chegou muito rápido amei muito então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado das comprinhas escreve aqui nos comentários pra mim o item que você mais gostou que você quer ver aqui no canal pra eu trazer um vídeo melhor falando sobre eles tá bom deixe seu joinha se você gostou se inscreve no canal se você é novo por aqui fiquem com Deus beijinhos e tchau 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 Yes, you're beautiful, hey El